Meus amados e minhas amadas, vamos terminar o mês de agosto com uma colocação da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. São Paulo, inspirado por Deus, faz uma carta aos Tessalonicenses elogiando o crescimento da comunidade, elogiando o crescimento do povo de Deus daquela comunidade. Porque às vezes, meus amados e minhas amadas, nós somos cristãos tão acomodados, nós não crescemos na fé, nós não nos aprofundamos, nós nos conhecemos a Sagrada Escritura e nós nos tornamos cristãos de rodapé. Nós não fomos criados por Deus para ser rodapé, nós fomos criados por Deus para rasgar horizontes. Como diz aquele livro Fernão Capelo Gaivota, eu fui chamado por Deus para voar alto. Se você me entende, eu diria, nós fomos criados para brilhar. Então, não podemos nos conformar com uma vida medíocre, uma vida que não se prepara pela leitura, pelo estudo e, sobretudo, pela oração. Não podemos ser cristãos simplesmente batizados e deixados por aí, como Deus cria batatas. Precisamos crescer na fé. Sabe que às vezes eu fico encabulado? Quando alguém diz, olha, religião, política e futebol, eu não discuto. Você não discute se você foi incompetente, se você não cresce, porque você tem que crescer e saber discutir as coisas da política, sobretudo brasileira. Você precisa conhecer a sua religião, a sua igreja e discutir os seus assuntos? Lógico! Então, não somos cristãos de rodapé. Queremos voar, queremos brilhar, mas o nosso brilho não é da crônica social. O nosso brilho é de viver em Deus, como cristãos que amamos e, por isso, queremos ser competentes. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. E logo mais, em setembro, estaremos juntos, se Deus nos permitir. Música 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 Música